Você que deseja ingressar-se na carreira docente, sabe quais são os atributos profissionais que as instituições demandam de um professor? E para que futuros professores compreendam o universo e a realidade da educação, e que os atuais professores entendam quais seriam essas ferramentas para ser um professor nessa era da complexidade, o IPOG oferece o curso Formação de Professores na Era da Complexidade. E o que seria essa era da complexidade? O professor precisa ser multifuncional, ele precisa compreender o seu aluno em seu contexto, entender de tecnologias, de comunicação, saber exercer com maestria atividades que vão além da entrega técnica de um conteúdo. Ele precisa ser realmente um agente de transformação da sociedade. O curso Formação de Professores na Era da Complexidade tem como seu diferencial uma abordagem teórico-prática. Trará elementos de metodologias ativas, storytelling, educação sistêmica e psicologia positiva. O curso terá três eixos. O primeiro eixo, um eixo contextual, contextualizando quais são os elementos que compõem essa era da complexidade. O segundo eixo, um eixo conceitual, trazendo os elementos inovadores da educação contemporânea. E o terceiro eixo, procedimental, que é o fazer pedagógico nessa era da complexidade. Conheça agora a Stephanie, uma de nossas ex-alunas que tem colocado em prática todo este aprendizado. O curso de especialização em Formação de Professores oferecido aqui no IPOG, ele foi muito importante na minha carreira. Ele foi importante para mim pelas mudanças que eu consegui promover em sala de aula. E essas mudanças são mudanças bastante visíveis. Ferramentas que foram introduzidas em vários finais de semana, em módulos que nós vivemos, por exemplo, como as metodologias ativas. Então, ferramentas como o storytelling também, a gamificação. Os jovens, cada vez mais, eles estão envolvidos na questão dos jogos. Por que não trazer os jogos para dentro da sala de aula? E você, se sente preparado para ser um professor na era da complexidade? Esperamos você!